Olá, boa tarde. Começa agora o Gazeta News desta segunda-feira de folia. Amanhã será conhecida a escola de samba campeã do Carnaval de São Paulo. A apuração das notas do desfile do grupo especial começa na terça-feira às quatro da tarde. E no Rio de Janeiro, Viradouro, Salgueiro e Beija-Flor foram os destaques na primeira noite de desfiles do grupo especial na Sapucaí. A chuva bem que tentou e até chegou a atrasar em meia hora a entrada das escolas de samba na avenida. Mas nada que atrapalhasse o grupo especial de dar um verdadeiro show. A primeira da noite foi a Império Serrano com o enredo O Que É O Que É, inspirada na música homônima de Gonzaguinha de 1982, levou pra Sapucaí a reflexão sobre o sentido da vida em suas trinta e uma alas. O mundo dos seres encantados, cheio de bruxas voadoras, poções mágicas e princesas de histórias infantis, foi o tema da Viradouro, que voltou ao grupo especial após três anos. Na comissão de frente, 45 pessoas se revezavam no espetáculo repleto de efeitos. A Grande Rio apresentou um desfile descontraído sobre a falta de educação de algumas pessoas em diversos aspectos da sociedade. Na comissão de frente, Moisés tentava modernizar os dez mandamentos com emojis, que voavam das cabeças dos dançarinos como drones. A história do orixá Xangô, como símbolo de religiões e da imparcialidade, foi o enredo da Salgueiro, que também abordou a justiça no Brasil e ainda fez uma homenagem a Júlio Machado, que desfilou pela escola com o mesmo figurino durante 39 anos. A quinta desfilar foi a Beija-Flor, que passou um pouco mais de uma hora na avenida. Cada ala, dividida em blocos temáticos, relembrou os melhores momentos da escola, com enredos biográficos, herança africana, sátiras políticas, histórias lúdicas e críticas sociais. A imperatriz Leopoldinense deixou a avenida do samba colorida com as cores verde, prata e dourado. Falou sobre a ganância, a história do dinheiro, a relação do homem com ele e suas representações na cultura pop. E quem encerrou a noite foi a Unidos da Tijuca com a história da humanidade, contada através do pão, como alimento físico e espiritual. Hoje, no segundo dia do Grupo Especial do Rio, entrarão na Avenida as Escolas São Clemente, Vila Isabel, Portela, União da Ilha, Paraíso do Tuiuti, Mangueira e Mocidade Independente. A Prefeitura de São Paulo decidiu remanejar, a Prefeitura de São Paulo, ela decidiu remanejar os blocos de carnaval programados para desfilar hoje e amanhã, lá no Largo da Batata, após uma onda de violência registrada neste fim de semana, durante rolezinhos que aconteceram na área. Os blocos me lembra que o voo e não serve mestre tiveram o percurso alterado. Ao invés do Largo da Batata, eles estarão na esquina das ruas Teodoro Sampaio e Henrique Schaumann, também em Pinheiros. A medida foi tomada durante reunião de emergência da Prefeitura, após registros de violência na região do Largo. Neste fim de semana, não houve a passagem de nenhum bloco oficial no Largo da Batata, mas uma multidão se concentrou no local, nos chamados rolezinhos ou mini-pancadões. Muitas pessoas levaram caixas de som, enquanto ambulantes vendiam bebidas alcoólicas. Há relatos de traficantes vendendo drogas como êxtase e lança-perfume. Segundo os frequentadores, houve um arrastão. Cinco menores foram apreendidos, suspeitos de participação, que visava o roubo de aparelhos celulares. Outras quatro pessoas participaram de audiências de custódia após serem presas por crimes como furto, tráfico de drogas e até tentativa de homicídio. A Secretaria de Segurança Pública informou que até os próprios policiais militares tiveram dificuldade em atender as solicitações, pois foram hostilizados e recebidos com pedras e garrafas por parte da multidão. Eles precisaram utilizar técnicas de controle de multidões para garantir a segurança e liberar as vias. Um incêndio atingiu um comércio na Vila Santa Catarina, Zona Sul, na noite deste domingo e mobilizou um grande contingente dos bombeiros. Ninguém ficou ferido. 60 homens do corpo de bombeiros, divididos em 21 carros, foram deslocados para controlar as chamas que atingiram um galpão onde funcionava uma loja de autopeças na Avenida Vereador João de Luca. O fogo começou por volta das 7h20 da noite e foi controlado cerca de duas horas depois. Não há registros de feridos e ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Na zona norte do Rio de Janeiro, durante comemoração dos grupos fantasiados de bate-bolas, um homem atropelou uma multidão. Cinco pessoas ficaram feridas, entre elas um bebê de 11 meses. Por volta das 10h da noite, durante comemoração dos grupos de fantasiados conhecidos como bate-bola, um homem avançou com um carro sobre a multidão, percorrendo cerca de 100 metros. O motorista, identificado como Marcelo Raimundo dos Santos, de 42 anos, estava embriagado e foi agredido pelas pessoas que estavam no local. O carro dele foi totalmente destruído. Ele foi atendido num hospital em Marechal Hermes e preso em flagrante. Ainda não se sabe se ele será indiciado por tentativa de homicídio doloso, quando há intenção de matar, ou culposo, quando não há intenção. E nós vamos agora a um rápido intervalo e já já voltamos com duas histórias de resgate impressionantes. Não saia daí! Imprudência Tem consequência Uma mensagem ao volante Dois mortos Um motociclista sem capacete Um morto Quatro sem cinto de segurança Quatro mortos No carnaval, redobre a atenção Respeito à vida São Paulo dirigindo com responsabilidade Olha só essa história Um grupo de quatro náufragos foi resgatado na ilha da Queimada Grande em Peruíbe, no litoral paulista após passarem três dias comendo banana verde e tomando água da chuva O grupo de seis pescadores esportivos estava em um barco em alto mar que afundou após ser atingido por uma forte onda na madrugada de quarta para quinta-feira Dois deles desapareceram Os outros quatro homens conseguiram nadar até a ilha, que fica a cerca de dez quilômetros do local onde estavam, e ficaram aguardando o resgate em terra firme Eles se alimentaram de banana verde que encontraram no local e de água da chuva A marinha e os bombeiros ainda fazem buscas pelos dois homens desaparecidos A marinha afirmou que um inquérito será aberto para apurar as causas do acidente e possíveis responsabilidades E um turista foi resgatado pelos bombeiros após pular de uma cachoeira e ser levado pela correnteza na Chapada dos Veadeiros Centro-Oeste de Goiás Os socorristas filmaram o resgate O rapaz de 26 anos que teve a identidade preservada foi levado pela correnteza no início da tarde deste domingo Ele conseguiu se agarrar a um galho e ficou ilhado em pedras do Rio Preto Os bombeiros viram a situação e agiram de imediato O resgate durou cerca de meia hora E para quem vai curtir os bloquinhos nas ruas de São Paulo é bom levar uma capa de chuva se não quiser molhar a fantasia Os próximos dias serão de calor com chuva isolada Então vamos ver mais detalhes na previsão O estado de São Paulo terá um carnaval com temperatura em elevação e pancadas de chuva isoladas que podem ser fortes No centro-oeste, máxima de 33 graus em Presidente Prudente e em Marília, máxima de 30 No norte paulista e Ribeirão Preto faz até 32 graus amanhã Em São Carlos, máxima de 31 E no litoral vai dar praia com calor de até 32 graus em Caraguatatuba e 30 em Santos Aqui na capital, os próximos três dias serão de sol e calor Mas são esperadas pancadas de chuva a partir da tarde que são pontuais Mas onde cair pode ser forte com raios e rajadas de vento Amanhã e quarta, máxima de 31 graus E na quinta, a máxima chega aos 32 E o Gazeta News de hoje fica por aqui Outras notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite Te espero lá